Você não pensou, só terminou Nem abriu seus olhos pra ver quem fui eu nesse tempo Um ano acabou, um bom enquanto durou É uma desculpa de quem é outro vírus de sentimento Um por cento é certeza o momento 99 é arrependimento Vai, vai, vai deixando a nossa vez passar E vai deixando mesmo acabar Vai se preparando aí pro teste da mãozinha Jorando quando vê outra mão te montar na caminha Vai, vai, vai deixando a nossa vez passar Vai deixando mesmo acabar Vai se preparando aí pro teste da mãozinha Jorando quando vê outra mão te montar na caminha Mas na você não pensou, só terminou Nem abriu seus olhos pra ver quem fui eu nesse tempo O ano acabou, bom enquanto durou É a desculpa de quem é desprovido de sentimento 1% é certeza o momento 99 arrependimento Vai, vai, vai deixando a nossa vez passar E vai deixando o mesmo acabar Vai se preparando aí pro teste da mãozinha Chara não, quando vê outra mão de bondada com a minha Vai, vai, vai deixando a nossa vez passar Vai deixando o mesmo acabar Vai se preparando aí pro teste da mãozinha Chara não, quando vê outra mão de bondada com a minha Soltinha, doces e salgados, chupi, alimento doce Chupi!